pintura rápida e prática a pintura com com tinta quente pintura quente expressa volta ali ó já sai com um plástico uma borracha depois é somente sapeca no chão vai pintando lá olha como é que é bem prático botou ali a tinta quente olha lá vai sair emborrachado emborrachando o chão já fica quase que emborrachado a faixa de pedestre como fazer a via de sinalização já vai jogando ali um pozinho para secar mais rápido o negócio é bem prático hoje em dia olha já bota de novo a despeja lá vem pegando fogo lá sinalização viária colocou lá tinta vai em cima sana aí pronto já vai ali ó já tá marcado o chão fica igual um prático emborrachado sinalização viária tecnologia avança todo mundo passa ali de trabalho já fica tudo bem mais prático ó e aí tá fazendo a sinalização da faixa de pedestre itacoatinga capital federal seu vídeo com vocês hoje 28 de agosto de 2024 4 4 4